Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. São Paulo comanda primeiro treino do Flamengo nesta segunda-feira. Técnico prepara time para o jogo da Libertadores Flamengo, não tem muito tempo, para comemorar a vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba. A chave rubro-negra virou, e o foco está na Libertadores da América no confronto com um nublense. Por isso, Jorge lidera São Paulo, Calouro, já começou os treinos pelo Flamengo naquela tarde de segunda-feira. Sem perder tempo, São Paulo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã de domingo. Horas depois foi ao Maracanã, e assistiu a vitória sobre o Coritiba. Vote na coluna do Flamengo no Prêmio e Best 2023, e mostrar a força da torcida do Flamengo, F3C3B sem folgas, elenco do Flamengo treina na tarde desta segunda-feira. Lugar na quarta-feira, às 21h30, contra o Nublense, no Maracanã como vocês podem ver, desde que chegou ao Rio de Janeiro, essa correria tem um motivo. O Flamengo precisa vencer o Nublense, pois perdeu para o Alcas na estreia do grupo da Libertadores da América Palco Sampaoli, vai então começar a trabalhar, e começar a desenhar a equipe para enfrentar os chilenos. No entanto, Jorge Sampaoli não terá à disposição, os atletas que começaram contra o Coritiba, pois eles farão trabalhos internos no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Os exercícios regenerativos são pensados, para prevenir lesões dos jogadores, e permitir que os músculos, se recuperem do estresse físico do último jogo, então Sampaoli não terá nada além de reservas para esta primeira atividade. No treino desta terça-feira, o elenco do Flamengo estará completo, e o técnico poderá preparar o time da melhor forma possível.